Oi, meu nome é Cecília. Eu sou a Gabi. Eu sou o Ricardo Laurino. Olá, meu nome é Larissa Maluf. Eu sou a Luiza Ferrari. Oi, eu sou a Priscila Condo. Eu sou a Gabi Mahamute. E eu sou o Matheus Cacu. Zegflixer, olha o nome, é muito bacana. Agora é muito bom fazer parte de um grupo tão legal. Eu me virei vegana, eu me virei vegana. Ou seja, o alienígena da família. Hoje eu estou tratando todos os animais e todas as pessoas da mesma forma, com o mesmo respeito e mesmo amor. Pra mim é uma honra. É quase um super-herói, né? Foi um processo. Eu tinha parado de comer carne vermelha, etc. Até que eu resolvi criar um desafio de ficar sem comer nada. E aí nunca mais voltei. Todo mundo que está envolvido nesse projeto tem uma causa e uma vontade muito forte de fazer diferente. Eu me tornei vegetariana alguns anos atrás, quando comecei a ser voluntária em uma ONG de Proteção Animal. E eu me tornei vegana em 2015. A minha maior motivação dentro do veganismo com certeza são os animais. A minha maior alegria é poder estar vendo o veganismo chegando pra minha família. Me motiva a ver o quanto trabalho a gente ainda tem que fazer e me motiva a não cruzar os braços e achar que tá bom assim, estou fazendo a minha parte. Tudo que você possa imaginar vai estar aqui no VegFlix. Vou ver tudo louco! Brincadeira, gente! A partir do momento em que você tem acesso a determinadas informações, é impossível ficar imparcial. Ali caiu a minha ficha de que a indústria do leite é tão ou mais cruel do que a indústria da carne. É um time muito especial, de pessoas muito especiais e eu tô muito feliz de fazer parte desse grupo. Hoje em dia, com tudo que eu acabei aprendendo e conhecendo, eu percebo que o melhor realmente caminho é o veganismo pra gente ter uma vida e um mundo em equilíbrio. E mostrar que dá pra ser ético, dá pra comer bem, dá pra ter uma vida saudável e mais, respeitar os animais e o meio ambiente. É impossível não se apaixonar, né? O veganismo une todo mundo, é incrível. Ou seja, a gente tem um time de primeira e eu estou muito feliz e satisfeito de fazer parte. E todos eles lutam por uma causa incrível, que é o veganismo. Plantando algumas sementinhas por aí, por onde a gente passa, com alguma coisa que você tá comendo, alguma explicação que você dá, eu acho que é também um jeito de promover o veganismo. Se inscreve no canal, curte aí os nossos vídeos, porque vem muita coisa boa, muita informação bacana, Eu sou um VegFlixer.